É, o Jonathan Aires me chamando de bunda de vaca, gostoso, né? Valeu, cara, até que... Oi, bunda de vaca de ensaio da manteiga, Raquel Diniz, mudança possível de que um lindão. Você tem o bigode, ousam só, você tem o bigode mais lindo da internet, né? DJ Capilé dizendo que é horrível o meu bigode. Fala, planeta, manda um salve pra Ipau Sul e raspa esse bigode. Não, eu raspo a hora que eu quiser, né? Boa madrugada, papai. Ai, Bia, sua donada desgraçada diabética.